Como Abraão acreditou na promessa de Deus, eu vou acreditar. Como Abraão prosperou, eu vou prosperar, vou acreditar. Vou sair de onde me mandar, vou pra onde Ele quiser, vou manifestar a minha fé. A minha casa será uma benção, o meu trabalho será uma benção. E em tudo aquilo que eu fizer, prosperarei. Graças a Deus, muito boa noite, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Que esgurou a noite a toda a nação escolhida de Deus, que está vivendo com a gente, essa campanha do Salmo 23. Hoje, o décimo terceiro dia dessa campanha. Prepare já o seu copo com água, prepare aí seu copo com água, coloque apertinho no seu aparelho. Porque nós vamos orar, nós vamos determinar um milagre na sua vida. Que Deus venha abrir portas, que essa semana venha ser uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui também com o azeite e o nome de todos os dizimistas que já nos enviaram, que são dizimistas desse ministério, que acredita na palavra de Deus, está aqui o nome representando aí o seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio. Em tudo o que tocar, em tudo o que fizer, que Deus venha abençoar, prosperar em o nome do Senhor Jesus. 23 dias da campanha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Permita que Ele venha ser o seu pastor, coloque a sua vida total e completa na dependência desse Deus maravilhoso. Vamos juntos, nós vamos acompanhar a leitura do Salmo 23, em nome de Jesus. Você tem aí a sua Bíblia e está vivendo com a gente essa campanha. Você crê nessa palavra, você crê nesse Salmo que Deus pode te levar aos pastos direjantes? Então nós vamos viver essa fé, em nome de Jesus. Salmo 23, Ele diz, O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que Deus possa fazer isso na sua vida. Que Deus possa guiar você a pastos verdejantes. Tirar você desse deserto, dessa sequidão. E como que isso pode acontecer? Colocando a sua vida totalmente na dependência de Deus. Vamos falar com Deus? Você que está com problemas, você que está doente, você que está desempregado, endividado. Problemas financeiros. Que acabam afetando toda a sua vida. Familiar, saúde. Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença nesse momento, nessa campanha, meu Pai. Hoje, o décimo terceiro dia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que essa palavra, meu Pai, ela venha a se cumprir na vida dessa criatura que acompanha agora. Talvez aflita, cabisbaixa, desesperada, desenganado pela medicina, desempregado, endividado, comendo pela mão dos outros. Deus, meu Deus, e o nome do Senhor Jesus, estende as tuas mãos e remova todo esse mal, remova toda essa praga que tem agido nessa casa, nesse trabalho, nessa empresa, nesse comércio. Essa pessoa, meu Deus, que dá um passo pra frente e três passos pra trás. Essa pessoa, meu Pai, que se encontra no fundo do poço, no lamaçal. Arranca, meu Pai, essa maldição de miséria, de doença, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Consagra, meu Deus, esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação, de prosperidade. Essa pessoa que se encontrava fraca, desanimada, pensando em desistir e abandonar os seus sonhos, seus projetos, ao beber dessa água, que ela receba força, receba vida e que ela volte, meu Pai, a sonhar, volte a projetar sobre a tua palavra em o nome do Senhor Jesus. O que está doente, seja curado, seja livre de todo esse fragelo em o nome do Senhor Jesus. Consagra, meu Deus, aqui o nome de cada dizimista. Aqui, meu Pai, tem pessoas que têm sua empresa, seu comércio, seu trabalho, pessoas que trabalham por conta própria. Meu Deus, prospera a fidelidade dessa pessoa, pois o Senhor disse na tua palavra que honraria. Aqueles que te honram serão honrados. Então honra, meu Pai, esse que tem crido e colocado a fidelidade em primeiro lugar, colocando o Senhor em primeiro lugar, que ele venha acolher cem vezes mais sobre tudo que vem plantando nessa obra, nesse ministério, dando condições, meu Pai, dessa obra crescer cada dia mais. Então consagra as mãos desse homem, dessa mulher, desse empresário, desse funcionário, desse trabalhador liberal, aonde lhe tocar, que as portas venham se abrir em o nome do Senhor Jesus. Consagra, meu Pai, fotografias, documentos, peças de roupa, currículo, carteira de trabalho, contratos, documentos, causa na justiça, tudo que essa pessoa nesse momento apresenta ao Senhor, que o Senhor possa levá-la às águas tranquilas, tirando dessa tribulação, dessa tormenta, pois eu determino em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. beba dessa água em nome de Jesus e receba vida e vida em abundância. Você que estava doente, você que estava enfermo, seja curado em nome de Jesus, o que estava desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego em nome de Jesus e uma porta abençoada. O melhor, porque Isaías 1,19 diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Você vai comer o melhor dessa terra, porque você ouve a voz de Deus. Você ouve os conselhos de Deus. Está certo? Participe dessa campanha. Hoje, fizemos o décimo terceiro dia da campanha O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Voltaremos amanhã em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até mais em nome de Jesus. Amém.